Que loucura, Mike, você conseguiu entrar, hein? Ah, chora, eu quero que você chore, vai ficar. Eu acho que é o carro? Sério? É, demorou, mas chegou, né, galera? Na verdade, já passou disso, né? Vamos ver aqui, ó, até vou dar um... Essa corrida, Mike, caga... 514k, mas é nóis, hein, galera? Vamos ver aí a corrida desse cut aí, véi. A corrida tá desatualizada, gente. Achei, tá com... Ah, sai fora, Mike, o que importa é fazer, véi. Ah, chora, eu vou te destruir nessa corrida. Ah, vai me destruir nada, eu já fiz ela. Mentira, galera, eu não fiz, não. Vamos nessa. Nossa, o cara se entregou, hein? O cara se entrega, né, véi? É, para, véi, para, para, para. Arrumando aqui o microfone, hein, gente, tá? Dando essa balançada e... Essa aí, ó, bacilo. Ahn... O cara vem de Entite. Olha lá. Corrida bem boa, né, véi? Tudo largado, glitchado, assim, ó. Ah, que isso, véi? Ô, Mike, só porque isso não tem uma corrida pra vocês que é prejudicado os outros, véi? Ó, cadê os outros? Estão lá embaixo, véi, aproveita, véi, que nós vamos sair na frente. Eita, pô. Nossa, o cara quer sempre prevalecer, né, gente? Minha, nossa, gente. Sempre quer prevalecer, né? Nossa senhora, plataformas insanas, hein? Plataformas insanas, você vai ver o passando você, véi. Ah, chora, véi. Ah, bom, o que eu fiz aqui, véi? Ah, o que eu vacilo? Virei certinho aqui, ah. Boa, garoto. Ah, aqui é bem bom, sabe, Alain? Aqui é bem bom, sim, né? Nossa senhora, calma, 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 não. Ah, eu fui bater no barril. Não caí, não caí, calma, gente. Por que eu fiz isso, gente? Só uma pergunta. E agora, véi? Ô, Mike, você acha que deixar eu ganhar? É, a coisa é minha. Ah, que deixar eu ganhar, véi? Você acha que aqui tem essa, véi? Ih, rapaz, o cara tá todo insano, gente. Que isso, hein? Eita. Rampa, véi. Uou, uou, uou. Não. Ô, Bruno, vacilo. Ah, eu caí errado, véi. Cai errado, vacilo, que nem... Nunca varar nela, nunca varar. Ah, tomara que dê, tomara que dê, tomara que dê. Sério, véi? Essa corrida aqui é pra mim adiantada, assim. É, Yoshi, teu nome é Yoshi, mas sabe aí, eu vacilo. Ô, Yoshi, é... Cara, véi, sabe que ninguém faz... Oi, oi. Oi? Alguém faz aí pro Mike, véi, que eu destruí ele. Esses dias me confundindo com o Nicolas, véi. Sério, véi? Falaram, e aí, Nicolas, beleza, véi? Aonde isso, véi? Eu falo no WhatsApp, véi. No WhatsApp, mano, a galera. Oi, Nicolas, beleza. Hum, tanto tá bom, né, véi? Que isso é uma resposta assim... Eu falo... Caramba. Aí, capa, elas por elas, né, véi? Eu falei assim, um salve das bombas, assim, oxe. Que isso é uma resposta assim, ó... É o Nicolas, né, gente? É o Nicolas, né, véi? É o tal do meme vivo, né, véi? É o tal do mula, né, gente? Eu considero ele mula, mãe. Mula. Ah, louco, Nicolas. Vai, deixa... Nossa, olha isso. É, o tio lá deve tá enxugando as bombachas da chuva, tia. Ah, louco. Ih, rapaz. Pior, né, véi? Os caras fazendo piadinha aí, nossa. Pior, né, véi? Pior, né, véi? Ficar fazendo piadinha aí, assim. Piadinha o quê, véi? Eu só quero o bem do menino Nicolas, véi? Aquele fraldinho, você acha? Fraldinho suja? É meio cheio de boza. Gente, vamos lá, ramps. Uou. Uou, 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 uou. Foi. Voltou. Olha. É uma corrida boa, né, Mike? É ou não é? Voltou. Boa porque eu vou ganhar, né? Ah, sai fora, vacilo. Ah, cuidado pra não... Ih, caralho, véi. Que isso? Tinha alguém gritando ali, cru. Ih, rapaz. Caiu a casa, hein? Caiu? Caiu? Sumiu? Ah, ué. Aqui agora é complicado, né, véi? Um tanto quanto embaçado, né? Com certeza, né, Mike? Ahn... Hum... Não consegui adentrar, hein, Mike? Não consegui adentrar o recinto ali, véi. Nem eu, véi. Ô, Bruno... Pô, tem que ir assim, ó. Parabéns aí pela iniciativa grande. Consegui! Eita! Sobe, sobe, Zíris. Ah, o meu ficou entalado, véi. Me empurra aqui, Mike. É por baixo, rapaz? Que empurro o quê, véi? Eu quero que você vá. Olha o cara, gente. Só quer me prejudicar, gente. Que loucura, hein? Ó, Bruno, você me ferrou nesse final. Volta, 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 volta. Você me ferrou nesse final, hein, Bruno? Que isso, hein? Voltou. Boa. Ih, rapaz! Boa. Pô, vacilo esse Bruno. Pô, 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 vacilo, véi. Grande! É, ué. É, ué. É, ué. Conseguiu adentrar o recinto aí ou tá difícil, né? Com certeza, né, véi? Vamos ver aqui, gente. Pô. Vamos ver uma coisinha aqui, ó. Já vai acabar. Que loucura, hein? Pô, mesma coisinha, ó. Agora? Hã? Vem uma coisinha, ó. Vacilo. Ah, tá, ué. Gente, como esse Mike tá vacilando. Gente, que loucura. Eu? Ó o cara, véi. Ai, ai, ai. Vamos lá. Eita! Boa. Epa! Ó, ó, ó. Aqui. Beleza. Foi. Vai com tudo, véi. Ih! Eita, nóis. Esse looping aqui. Ah, errei. É o looping que eu toco assim, véi. Errei o looping, Mike. Ah, chora. Você vai ficar em último ainda, véi. Ah, sai fora. O cara quer prevalecer aqui na minha corrida, gente. Sai daí, eu vacilo. Pronto. Ih, ué, vai dar... Terminado, gente. Nossa, vai dar NC na galera. Ah, eu dou NC mesmo. Eu sei dar e receber, Mike. Só isso que eu te digo. Sério, véi? Sério que você recebe... Olha, o carro bonito do cara, né, véi? O carro do João, olha. O carro de raiz, hein, gente? O carro do João... João 71, véi. Olha, ele vai tomar NC, né, véi? O PV também vai tomar NC? Ah, onde que os caras estão ainda? Hum... Esse é o tal do mula. Esses são os dois mulas. Então é isso aí, né, galera? A gente já chegou a 500 mil inscritos faz alguns dias, mas... A comemoração, né, é sempre válida, não é mesmo, Mike? E aí, gente... E aí, gente...